Música Jogo duplo, resumo semanal de 05 a 09 de março Em Macau, Manuel vê Zu entrar num templo com um monge Nesse momento, Mônica liga o Macaense e diz-lhe que não sabe de Manuel Zu pede-lhe que fique atenta, quando se volta e dá de caras com o rival Manuel dispara um tiro certeiro e, certificando-se de que o matou, desaparece No entanto, Mônica recebe uma chamada do patrão que lhe conta que o rival acabou de matar um sósia seu e agora vai pagá-las Pouco depois, Manuel é levado à presença de Zu que se prepara para o matar Quando um dos seguranças fiel a Manuel, lhe passa uma arma e inverte o jogo Dá-se uma troca de tiros e Manuel dispara sobre Zu, desta vez matando realmente Afonso é forçado a vender o hotel Chegada ao hotel, Mônica reúne-se com Afonso e tenta convencê-lo a vender o hotel Diana é contra a venda e tenta dissuadir o pai, contudo, Afonso acha que é a sua única hipótese Seduzido por Mônica, Afonso envolve-se sexualmente com a mulher que, quando ouve dizer que a família está a dificultar o negócio O ataca e força a assinar o contrato de venda Margarida revela a João que tem um filho Durante uma conversa com Margarida acerca de Rosa ter abandonado o filho, João percebe que a amada está perturbada Desconfiado, pergunta-lhe até se está grávida Mais tarde, Oscar comenta que Margarida fez um aborto na juventude Furioso, João vai ter com ela e confronta Em lágrimas, ela revela que ficou grávida dele e deu o filho para adoção Maria é encontrada morta Oscar e Katia encontram Helena e interrogam-na cerca do paradeiro de Maria Assustada, Helena conta que a mulher está mal e ela ia pedir ajuda Revelando o local onde a mãe de Gabriela se encontra Quando lá chegam, encontram-na já morta Maria João explicassa a Helena A mulher de Afonso vai ter com Helena e, fingindo-se desentendida Diz-lhe que sabe que ela e Vitor se vão divorciar A diretora do jornal tenta disfarçar, mas fica furiosa e confronta o marido Vitor diz-lhe para não ligar ao que a maluca diz Jogo duplo, resumo semanal de 05 a 09 de março Em Macau, Manuel vê Azul entrar num templo com um monge Nesse momento, Mônica liga o Macaense e diz-lhe que não sabe de Manuel Azul pede-lhe que fique atenta, quando se volta e dá de caras com o rival Manuel dispara um tiro certeiro e, certificando-se de que o matou, desaparece No entanto, Mônica recebe uma chamada do patrão que lhe conta que o rival acabou de matar um sósia seu e agora vai pagá-las Pouco depois, Manuel é levado à presença de Azul que se prepara para o matar Quando um dos seguranças fiel a Manuel, lhe passa uma arma e inverte o jogo Dá-se uma troca de tiros e Manuel dispara sobre Azul, desta vez matando realmente Afonso é forçado a vender o hotel Chegada ao hotel, Mônica reúne-se com Afonso e tenta convencê-lo a vender o hotel Diana é contra a venda e tenta dissuadir o pai, contudo, Afonso acha que é a sua única hipótese Seduzido por Mônica, Afonso envolve-se sexualmente com a mulher que, quando ouve dizer que a família está a dificultar o negócio O ataca e força a assinar o contrato de venda Margarida revela a João que tem um filho Durante uma conversa com Margarida acerca de Rosa ter abandonado o filho, João percebe que a amada está perturbada Desconfiado, pergunta-lhe até se está grávida Mais tarde, Oscar comenta que Margarida fez um aborto na juventude Furioso, João vai ter com ela e confronta Em lágrimas, ela revela que ficou grávida dele e deu o filho para a adoção Maria é encontrada morta Maria e Cátia encontram Helena e interrogam-na cerca do paradeiro de Maria Assustada, Helena conta que a mulher está mal e ela ia pedir ajuda, revelando-o cá onde a mãe de Gabriela se encontra Quando lá chegam, encontram-na já morta Maria João explicaça a Helena A mulher de Afonso vai ter com Helena e, fingindo-se desentendida, diz-lhe que sabe que ela e Vitor se vão divorciar A diretora do jornal tenta disfarçar, mas fica furiosa e confronta o marido Vitor diz-lhe para não ligar ao que a maluca diz Vitor diz-lhe para não ligar ao que a mãe de Gabriela, diz-lhe que sabe que a mãe de Gabriela